Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? Meu nome é Justiça, você está preso o homem mau Tendo respeitar o... Esse é o J.R. do P.C. É o Pipete, eu sou o Chac Matador Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Chucma Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Chucma Chac, 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 Matador E aí, eu sou o P.C. E aí, eu sou o J.R. Eu sou o T.R. do P.C., novinha Eu sou o P.C. O G.B. é o T.F.O. Cheio de malote, agora que tá no fada O chão tá forte, o chão tá forte, o chão tá foda, o chão tá foda, o chão tá foda Os amigos de graga com pede de preta, os amigos de graga com pede de preta Tira do ponto e levanta a mão, na cabeça tá vazio Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga E pão joga, pão joga, pão joga, pão joga Mal, não, não, tu, te, se é um JT, isso não é o que eu disse Eu sou o JAKU MATADOR Senti kisntekisintekisintekisenta no colo do juki ma És, eu sou o JAKU MATADOR OJAKU MATADOR O G.B. tá forte, cheio de malote, tá gota que tá no foda, o tê bom de robô O G.B. tá forte, o T.O.G. tá forte, tá gota que tá no foda, o tê bom de robô Os amigos de graça com o pé de preto, os amigos de graça com o pé de preto Os amigos de graça com o pé de preto, os amigos de graça com o pé de preto